olá boa tarde eu tô com meu multímetro analógico na escala de x100 de resistência ohms e vou testar aqui essa bobina de motor aparentemente ela é perfeito já tava muito tempo parado no motor e não estava funcionando do ventilador que os ventiladores geratórios aquele de coluna né aí eu tô aqui ó com fio preto no preto da bobina aí eu vou aqui ó testar com fio azul a continuidade aí eu vou testar com o branco também dá continuidade vou testar com o outro amarelo aqui da continuidade e o vermelho aqui ó o rosa também dá continuidade todos estão dando continuidade com fio preto eu gostaria de saber aí talvez de um técnico de motores eletricidade né que trabalha já com isso na área se ela pode estar funcionando com esse simples teste ou como deveria fazer corretamente tá legal aí por favor me passam aí um vídeo aí obrigado a todos